Fala pessoal! Beleza? Sou o Júnior, da HMais Informática. É galera, fui surpreendido aqui com um probleminha na minha placa de vídeo, né? Essa aqui é um modelo RX 570. Pessoal, o que aconteceu? Eu estava usando essa placa e ela já vinha apresentando uns probleminhas bem básicos aí, né? O que estava acontecendo de ficar chuviscando a tela, carregava o sistema e funcionava normal. Essa placa é muito legal, viu galera? Ela ajuda bastante na parte de renderização de vídeos e jogos também, né? Só que aí o que acontece? Eu estava editando uns vídeos aí no Adobe Premiere, né? E não só ele também, qualquer outro software editor ou alguma função que eu estava usando aí ele estava dando um errinho, tinha que mandar uma mensagem lá para o pessoal da AMD e aí eu desligava, limpava os contatos aqui e às vezes ela funcionava e ficava boa. Só que ultimamente aconteceu o seguinte, eu estava até gravando um vídeo sobre uma avaliação do notebook aí lembrei dela e comecei a... pensei em falar para vocês referente a isso. Então o que aconteceu? Ela começou a chuviscar, né? Ficar esverdeado a tela, carregava e trabalhava bem. Isso aí no modo FI, né? Do Windows. Já no modo MBR funcionava normal. Então provavelmente eu já peguei essa placa com problema, né? A pessoa que me vendeu também talvez não entendia, não sei. Comprei o conjunto completo, mas aconteceu, né? E aí o computador agora eu estou usando a placa onboard lá. E aí eu vi que parece que tem algumas empresas que fazem reparo dessa placa se não foi mexida, né? Então você vê que ela é uma placa praticamente independente, né? Utiliza o sistema de processador próprio e tem a GPU, né? E tal, para renderização. É bem legal. Então o que acontece? Eu vou ver se consigo mandar pelos correios para alguma empresa aí que faça reparo de placa de vídeo, né? Alguma parte de eletrônica. E aí eu estou sentindo muita diferença, certo galera? Então está bem diferente nesse aspecto aí. Ok? Então eu senti que a demanda agora ficou muito lenta para fazer os serviços ali. Tenho bastante memória no computador, né? 32GB, mas não ajudou muito não, certo? E aí uma placa dessa hoje parece que usada é acima de mil reais, né? Ela nova, já tem outro modelo. Ah, deixa eu ver aqui com 1GB ela. Então... Estou lendo aqui de cabeça para baixo, né? Na verdade ele está de cabeça para baixo no adesivo. Então aqui é o seguinte pessoal. Então ela tem 4GB, né? Então é uma RX 570. E essa aqui tem uma referência também P45D e tal. Ela usa no PCI Express. Também tem umas conexões aqui de DVI, né? E tem HDMI. HDMI aqui. E tem umas outras conexões aqui também, né? Enfim galera. Estou um pouco decepcionado, né? Que aconteceu isso. Mas espero que tenha solução aí que não seja tão caro, né? E aí estou querendo até pegar uma outra placa. Mas... É... Eu fico pensando, né? Se... Realmente tem necessidade. Acredito que esse... Que esse sistema aqui... Esse problema, né? Na verdade. Possa ter solução. Tá bom? E pessoal. Peço a vocês aí para estar curtindo nosso canal. Se inscreva e compartilhe. Beleza? Ah, e outra coisa também. Como eu tinha falado, né? No outro vídeo lá. Não sei se esse vai ser editado primeiro ou outro. A gente tem um canal também de sinuca aí, viu galera? Vou deixar na descrição o link. E é de entretenimento. Tem a parte de edição. A jogada legal. E aí se você gosta também de sinuca. Pode estar se inscrevendo lá. E vendo os vídeos lá. E a resenha da galera. Tá beleza? E... Também se tiver alguma sugestão de vídeo aí. Manda nos comentários. Que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Certinho? Valeu galera. Um abraço a todos. E espero que... Vocês estejam todos bem. Não. Você é burro cara. Que loucura. Como você é burro. Ah tá. Detalhe. Vou mostrar pra vocês aqui. A questão da placa on board. Que está no computador lá, né? Pronto galera. Eu vou aqui no modo espelho mesmo, né? E olha só a diferença agora, né? Então... Eu vou aqui no gerenciador de dispositivos. Gerenciador de dispositivo. Então... Então... Estamos aqui com a placa on board agora, né? Tentar dar um zoom aqui pra vocês. Visualizar melhor. Acho que não vou conseguir aqui no modo frontal. Não consegui não. Então... Essa aqui é uma placa de vídeo da Intel, né? HD graphics. Ela... Para as funções básicas é boa, mas... Para renderização e tudo... Fica bem lento, viu? Vou tentar até abrir algum programa aqui pra vocês verem. Que fica amarrado demais. Olha só. Olha só. Até a execução do software aqui demora, ó. Esse notebook aqui tá com HD com saúde e meia vida, né? Então deixa ele quieto aqui. Olha só. Então tá demorando bastante pra executar, né? Demorou. Mais um pouco. Aí você imagina aí. Você tá acostumado com um carro 2.0 e de repente se deparar com um carro 1000, né? Olha aí, pessoal. Mandei abrir um arquivo. Só pra abertura do arquivo a demora, né? Então esse aí é um vídeo que eu editei pra uma cliente nossa, que é a Vânia Maria, né? Vamos ver aqui. Então se eu fosse aqui tentar renderizar ele, a demora seria muito grande, né? Então... Exportar o vídeo. Mídia. Principalmente nessa etapa aqui de exportar o vídeo pra preparar pro YouTube ou então... Pra alguma rede social. Aí a gente percebe que... Olha só a lentidão, né? Ele não tá trabalhando com processador independente. Então... Que seria da placa de vídeo, né? A parte de aceleração gráfica. É. Só pra vocês verem aí que não fica muito bacana sem uma placa de vídeo, não. Ainda mais essas máquinas que a gente usa com programas pesados. Então, pessoal. Infelizmente, nessa plaquinha aqui tá dando uns problemas. Eu pensei até em testar ela mais um pouco. Ele vai que ela resolve dar o ar da graça, né? Mas eu acredito que tem que ir pro reparo mesmo. Um abraço. Partido 4 12 32 32 33 41 42